E aí galera, tudo bom com vocês? Eu estava limpando um terreno que eu tenho aqui próximo E decidi filmar essa aranha que muitas pessoas tem dúvidas sobre ela Muitas pessoas possuem curiosidades em saber qual é a espécie, se é perigosa, se é venenosa, se mata Bom galera, essa é a aranha de prata, a Giopi agentata E pode ser encontrada em jardim, quintal de casas, em matagás É uma aranha bastante conhecida, tá? E eu tenho certeza que você já deve ter visto alguma por aí por sua casa Ou quando você foi em algum terreno, assim, em baldio, em alguma casa abandonada Sempre tem dessas aranhas Mas então cara, elas são perigosas? Cara, apesar de ter uma aparência que causa até um certo desconforto, né? É um animal bem diferenciado Algumas pessoas têm medo até de chegar perto, né? Ela não possui veneno, tá? Seu veneno não é prejudicial para nós seres humanos E caso se você for picado por essa aranha É normal que a parte que você foi mordido, fique avermelhado ou inchado Mas fora isso, não irá lhe causar nenhum mal, tá? Macho e fêmea da espécie apresentam de morfismo sexual E o macho é como se fosse um anão em comparação com a fêmea Ele é bem pequeno, tá? E as aranhas agiópias e gentatas ainda podem se envolver em canibalismo sexual Que é durante ou após a cúpula, né? Ela pode simplesmente devorar o macho, tá? E as aranhas agiópias e gentatas ainda podem se envolver em canibalismo sexual